Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E aí meia que alguém quer chegar? Chama! Lá um agua, chama! Graitou! Valeu's Palom Graitou sa agua! Avoadeiro! Avoadeiro! A tu uncha! Valeu Palom É um pedaço Já tuve um chão de nexo Já foi nexo quando já E não vira o dia A CIDADE NOVA ae oi ou o eu 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 não vou mais contento com a última hora. Não, mas sim. A última ronda me saiu bem e depois... A última ronda... Aba! 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 E o bom que está para a outra. Sim, sim. E se bateu. Aí, bolo. Aí, aí me go de novo. Aí... Aba! 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 Agora se separou. Aí! Aba! 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 E aí Aí são todas Para cima do outro lado E aí? Você está indo indo? Sim. E aí? E aí? Aí a paloma da pico. É a paloma da 20 metros? É? A paloma da 20 metros ou não? É que tu não sei onde a paloma da ponte, me entende? E aí? Está dormindo agora. Para trás, ele vinha para trás, ok? Ele vem para trás, ele vem para trás, ele vem para trás, ele vem para trás, ele vai para trás, ele vem para trás, ele vai atrás de um correo. É, ele vem para trás. Ele vai para trás, a blanquita de San Juan. O é, os paloma está indo para trás de uma blanquita, ela vai bem atrás. é é o 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